Bom dia minha gente, mais uma vez no canal da Loura, aqui ó, aqui é o sambiqueiro, olha que pacotão que vem, ele compra o meu marido, né, só que ele compra 20 reais de sambique, aqui mesmo ela já usou um pouco, veio do mesmo tanto que veio aqui, veio aqui nesse pacote, mas ela já apretou um pouquinho, aqui tá cru, ó como é que ele é, eu gosto de comer ele desse jeito aqui, tem gente que tira essa parte aqui, ó, mas eu não gosto não, não tiro não, meu marido tira, entendeu? Mas se tirar também fica ótimo, maravilhoso, gostoso, aí muito bom, isso aqui é uma delícia, tem até espetinho dele, e eu compro viu gente, eu gosto, aqui ele, isso aqui é carne, né, melhor dizendo, é gostoso esse sambiqueiro aqui, ó, aí dá até para poder colocar um, o molho de alho, né, maionese de alho que eu fiz, esse daqui dá, agora aqui dá para experimentar e colocar, ó, um monte que vem aqui, já apertou isso tudo aqui, agora que tem sacão aqui, vai ser guardado, porque a gente não vai comer tudo agora, né, vai estar aqui, ó, ele tira isso aqui, eu não tiro, aí eu vou passar o tempero, cadê o tempero? e aí e aí e aí e aí e aí Eu peguei o tempero com a colher e tô pondo aqui agora, um pouquinho. Fazer mais? Eu pego a colher com o tempero e jogo aqui assim, não deixo na pia e coloco aqui e vou distribuindo. Aí é só pôr na panela pra fritar, que já tem alguns fritos, mas como eu disse, esse negocinho da parte deligente que tira, eu gosto. Tampar o tempero. Tampar o tempero. Aqui eu vou fritá-lo, a gordura já está meio quente, não tanto, como vocês estão vendo. Dica da Loura. Fique, fique, fique no canal da Loura. Aí eu vou botar aqui na gordurinha do fogão de lenho e vou deixar fritar e vou saborear e pôr o meu maionese de alho. Aqui está. Vou deixar fritar e vou mostrar pra vocês. Vou comer agora que o meu marido fritou, já está frito sem o rabiquinho. Já tem que ter alguns fritos, mas esse daqui ele frita sem o rabiquinho dele aqui, sem pontinho. E eu já gosto com a pontinha. Dois que eu peguei, lavo a minha mão que eu poderia tampar vazia. Já tampou. Depois, igual que eu gostei, ele deixou aqui, estava comendo aqui, deixou. Lava meu copo do café com leite que eu tomei, porque café com leite também é muito bom. Agora eu vou pegar o molho de alho. Molho de alho. Está aqui o gatorro, o bichano, aqui está o molho de alho que eu fiz, lembram? Vou deixar tampando. Eu gosto de pegar essa quantidade, aqui está com a colher. Deixa eu provar aqui. Depois eu vou arrumar toda essa bagunça que ficou para lavar, porque as asias ficam para lavar as baguncitas. Aqui, ó. Eu vou melando na colher. Eu põe em cima, entendeu? Como eu sou gravando, não dá para mim pôr em cima, eu estou melando aqui na colherinha para mostrar para vocês. Só que esse daqui também é famoso, porque é o famoso cozinha, que a gente fala isso, mas é sambica. Eu vou comer aqui e fazer barulhinho para vocês verem, vou mostrar a mordidinha. Hum! Muito bom! Aqui está, gente, ó. Ótimo! Se vocês verem que ficou muito picante, muito ardido, a maionese de alho, porque fica. Se você não tiver maionese, compra mais ou faça caseiro, né? E põe no meio também, para poder tirar o forte. Porque tem hora que bate tanto alho e fica forte. Mas agora deu ponto, ó. Hum! É bom!